Música É a segunda parte do Jornal Regional, seja bem-vindo. A Associação Portuguesa para o Estudo da Dores assinalou este mês 23 anos de luta contra a dor. Nas últimas duas décadas, já muito se evoluiu no estudo da dor crónica, mas certamente ainda há um longo caminho a ser percorrido. É convidada deste Jornal Regional, Isaura Tavares, Vice-Presidente da Associação Portuguesa para o Estudo da Dores. Isaura, seja muito bem-vinda ao Jornal Regional. Antes de mais, qual é o trabalho da vossa associação ao longo destes 23 anos? Olá, bom dia. O nosso trabalho tem a ver com o estudo, a investigação e o tratamento da dor. Fazer chegar ao grande público, às pessoas, a mensagem de que não devem sofrer em silêncio, de que cada vez há mais formas de nós lidarmos com a dor. Para isso temos que conhecer os mecanismos pelos quais a dor ocorre, saber quantas pessoas é que há com dor e saber como tratá-la. Portanto, é esse o nosso grande objetivo. Ao longo do tempo temos, destes 23 anos, tem sido um percurso bastante interessante, porque temos tido que nos atualizar e adaptar às tecnologias existentes, mas basicamente tem sido isso que nós temos feito, chegar às pessoas e chegar-nos uma mensagem de que não é necessário sofrer em silêncio. É consensual o estudo para a dor? Porque é algo que, muitas vezes, nós quando vemos uma patologia, quando sabemos que há uma coisa mais física, há um exame, aqui as coisas são mais complicadas, não é? De diagnosticar e de se aceitar. Certo, certo, porque falou aí da parte física e, obviamente, a dor é física, mas também é psicológica, porque, efetivamente, quando a dor se torna crónica e as pessoas não têm como a tratar, é o sofrimento. Para além do mais, falando uma vez mais da parte psicológica, a dor é altamente subjetiva, perante o mesmo estímulo doloroso, nós as duas somos capazes de reagir de uma forma muito diferente, tem a ver com o nosso estado cognitivo, com a forma como nós contactamos previamente com a dor, com o nosso estado afetivo, portanto, a dor é altamente subjetiva e, de facto, é como diz, é física, mas também é psicológica e, portanto, é mais difícil de tratar e de avaliar. Como é que é feito o rastreio para a dor? O rastreio é feito individualmente, existem escalas de dor que são aplicadas a cada doente e cada doente é comparado consigo próprio antes e depois do tratamento para a dor. Portanto, não há umas dores que não são comparadas entre as pessoas. E, de facto, ao contrário de outras medições, como, por exemplo, a temperatura, que é uma coisa muito objetiva, nós aqui comparamos o doente consigo próprio, antes e depois da medição, antes e depois do tratamento. Portanto, medimos o doente antes e depois do tratamento para a dor, esperando que tenha havido efetivamente melhorias. Vocês estão sediados no Hospital São João, na Faculdade de Medicina, a associação está lá sediada. Há investigação que está a ser feita e também balizada por vocês e suportada por vocês para o estudo da dor? Portanto, a associação está sediada na Faculdade de Medicina, mas é apenas por uma questão logística, porque, efetivamente, a direção fazem parte elementos, os da Madeira, Lisboa, Coimbra, Porto, portanto, é só uma questão logística porque temos Secretariado Executivo na Faculdade de Medicina. Relativamente aos estudos e à investigação, efetivamente, estão a ser feitos vários estudos, quer a nível básico, quer a nível epidemiológico, e epidemiológico significa saber quantas pessoas em Portugal é que sofrem dor, e também estamos a tentar que cada vez mais se faça investigação clínica. A investigação é uma área essencial para que o conhecimento avance e o conhecimento da dor não é uma exceção, é preciso, efetivamente, fazer a investigação. Já tem algum número de quantas pessoas em Portugal terão a dor crónica? Pois, isso é uma questão muito importante, ainda bem que me levanta, que faz essa questão. Os números são bastante assustadores, embora não fujam muito da realidade europeia, no estudo epidemiológico, ou seja, o estudo que mostra quantos portugueses é que têm dor, mostrou-se que 30% da população portuguesa sofre de dor crónica, ou seja, aquela dor que persiste além de três meses, e que persiste além da causa da dor ter desaparecido, se uma pessoa tem um braço partido é natural que lhe doa, mas se ao fim de quatro meses já está feito o processo de cicatrização e ainda dói, alguma coisa ali se está a passar e, portanto, torna-se dor crónica. E o estudo mostrou que 30% da população portuguesa sofre de dor crónica, desta população, destas portugueses, muitos deles sofrem de dor moderada a forte, e isto tem um impacto económico para o país que é muito elevado. Exatamente. Eu acho que é uma questão pertinente até, porque isto é uma questão de saúde pública, e se formos ligar depois isto à parte económica, é bom de ver que, por exemplo, faltas no trabalho, falta de produtividade, portanto, a dor crónica pode conduzir a isto. Certo, certo, certo. Portanto, os custos relativos à dor crónica, e como diz-me muito bem, não são só os custos diretos da pessoa ter que ir ao médico, os custos dos medicamentos ou dos tratamentos, mas os custos decorrentes da redução da produção ou da falta ao trabalho totalmente, ou das comorbilidades, ou seja, doenças que se associam à dor crónica, como, por exemplo, a depressão, são elevadíssimos. Por ano foi estimado que 3 mil milhões de euros são gastos com a dor crónica, com estes portugueses todos que, efetivamente, sofrem dor crónica. E os números não vão diminuir, a não ser que se faça alguma coisa de uma forma muito preventiva. E o que é que se pode fazer de forma preventiva? Portanto, nós já temos a população a envelhecer, e é natural que com o envelhecimento da população, e dado que as patologias que causam dor estão associadas ao envelhecimento, como as questões de degeneração, as questões de lombalgias, dor osteoarticular, portanto, são coisas que são normais com idade, o que se tem que fazer é tomar medidas preventivas, que às vezes custam dinheiro, mas depois, a longo prazo, revelam-se mais económicas. Se a pessoa se queixa de dor, deve-se dirigir ao seu médico de família, é o primeiro local onde se deve dirigir. E o médico de família está, certamente, sensibilizado, e se a situação não está controlada, deve direcionar o doente para uma unidade de dor crónica. As pessoas com dor devem procurar ajuda, não se devem isolar, devem tentar manter um estilo de vida saudável. Portanto, tudo isto é muito... E sobretudo não negar para si, não é, que há uma dor persistente. Isso é muito importante, não tomar a dor como uma fatalidade. Ah, dói, porque quando a dor persiste durante muito tempo, e a minha área de investigação é a investigação básica, vai levar a alterações no sistema nervoso, alterações dos neurónios, daquela forma como os circuitos neuronais comunicam, que depois são irreversíveis. E, portanto, a dor pode, efetivamente, tornar-se crónica e ser muito difícil de tratar. Portanto, o que é importante é que as pessoas não tomem a dor como uma fatalidade, contactem o seu médico de família, que depois irá tomar as medidas adequadas, que poderão ser encaminhar para uma unidade de dor crónica. Este ano, no vosso 23º aniversário, que foi no dia 6 de junho, portanto, na passada semana, vocês levaram a cabo um conjunto de palestras sobre o tema dor orofacial. Que tipo de dor é esta? A dor orofacial é a dor que atinge toda a cavidade bucal e a zona do rosto e da cabeça. Normalmente, associa-se mais à dor dentária, se bem que essa não é aquela que é mais importante, porque essa dor habitualmente trata-se num curto prazo, tem mais a ver com dores que dizem respeito à articulação temporomandibular, esta articulação que nós temos aqui. Portanto, é uma dor que é importante, não será que tem mais impacto. Nós associamos-nos à Associação Internacional para o Estudo da Dor, que é aquela que governa a dor, o estudo da dor em todos os países, e este ano é o ano da dor orofacial, e por isso é que nós, em Portugal, também demos... Também deram destaque deste tipo de dor. Certo, todos os anos há uma dor que é destacada, poderá não ser a que tem mais impacto para a população portuguesa, mas é importante para a opinião pública também tomar conhecimento. Exatamente, para a própria opinião pública conhecer esse problema. Qual é o... nós já nos disse quais eram os objetivos e nestes 23 anos, qual foi a parte, neste percurso, nestas duas décadas de trabalho da Associação, a parte mais difícil, se é que houve essa parte mais difícil? É assim, eu não estou na Associação há 23 anos, mas tenho acompanhado, porque estive na direcção em dois momentos diferentes. Houve um plano, há um plano nacional de luta contra a dor, que terá que ser implementado e que, de facto, tem como objetivos muito gerais e estratégicos o tratamento da dor a nível de todo o país, implementar unidades de dor, acreditar as unidades de dor, etc. É evidente que os constrangimentos económicos que o país vive abalaram um bocadinho a implementação de todas estas medidas que são importantes para que diminua o impacto da dor no nosso país. Essa terá sido talvez a parte pior, mas efetivamente nós sabemos a situação em que estamos e não há outras, eventualmente, outras prioridades, mas essa é uma parte complicada. A parte mais fácil é que cada vez eu penso que chegamos mais e tentamos mais sensibilizar as pessoas de muitas maneiras. E uma das maneiras é mesmo através do site que nós temos neste momento no ar, é o www.apet-dor.com. Portanto, é, de facto, o site da Associação Portuguesa para o Estudo da Dor. Aqui, o que é que as pessoas podem descobrir? O que é que os cibernautas podem descobrir no vosso site, Isaura? O nosso site tem muitas mensagens. Tem mensagens que podem ser para um público menos diferenciado nestes assuntos, mas que conhecem os fundamentos da dor, sabem como percebem o que é que é a dor e têm contactos importantes, quer a nível local, quer, portanto, da Associação Portuguesa para o Estudo da Dor, quer a nível da legislação, como estão a ver ali, os links para a revista, que é uma revista que nós editamos, que é produzida, é da responsabilidade da APED, os eventos e congressos que, evidentemente, interessarão mais às pessoas que fazem investigação e tratamento da dor, portanto, a informação é muito diversificada e eu penso que os cibernautas aqui vão encontrar ligações para saberem vários tipos de informação, mesmo os próprios jornalistas, estava a ver ali o prémio da APED Jornalismo, que é muito importante para nós, portanto, eu penso que temos muita informação disponível. disponível neste site. Já nos falou destas valências do site, falou-me também aí na investigação, quem investiga normalmente também tem aqui algum ponto de pesquisa neste site. Suscita muita curiosidade na comunidade científica e médica o estudo da dor? Sim, sem dúvida, sem dúvida. A investigação relativa à dor é muito importante. A Associação Internacional para o Estudo da Dor congrega um número elevadíssimo de pessoas, os congressos são de três em três anos e, de facto, tem muita gente a trabalhar. Temos a parte de investigação clínica, ou seja, a investigação nos humanos, que tem as suas características muito próprias, desafios muito grandes quanto à subjetividade da dor, todo o aspecto psicológico e temos também a parte da investigação básica, que é aquela que eu estou mais relacionada, que diz respeito à investigação dos mecanismos de transmissão e de controlo da dor usando modelos animais. E, de facto, o grande desafio é fazer a chamada translação, ou seja, a passagem dos modelos animais para o homem, que parece ser algo difícil, com certeza um enorme desafio, mas é por aí que nós temos que ir. Isaura, muito obrigada, foi um prazer tê-la cá neste Jornal Regional a falar da Associação Portuguesa para o Estudo da Dor. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Está a pensar nas férias? Então, prepare-se. O preço dos hotéis está a subir, a procura está em alta e os preços da hotelaria seguem as leis do mercado. Neste ano, já existem hotéis onde os preços subiram 15 a 20%. Nos dias de hoje, em que se fala de crise em todo o mundo, Portugal, no que diz respeito ao turismo, apresenta números positivos. Em relação ao primeiro trimestre do ano passado, mostra que as dormidas cresceram de 4,2%. A taxa média de ocupação por quarto aumentou 2,2% e os proveitos por aposento aproveitaram o impulso para ganhar 192 milhões de euros face a 2013. São várias as organizações hoteleiras que se mostram contentes em relação ao primeiro trimestre deste ano, justificando a subida dos preços com o facto de existirem mais clientes e também no intuito de repor os valores para os níveis de exploração dos anos que passaram. Os estrangeiros são a forte causa do setor turismo estar otimista. O último inquérito da Associação da Hotelaria de Portugal, divulgado há dias, já indicava que o setor tinha boas expectativas para o verão. O Porto é uma das cidades mais procuradas pelos estrangeiros. Alguns empresários contam com entusiasmo que o nível do negócio melhorou face a 2013 e até já ultrapassaram as taxas de ocupação previstas no orçamento deste ano. Bala aos grandes hotéis da região do Porto o forte investimento em publicidade. Com o objetivo de promover o destino de Porto, existem hotéis que gastam 400 mil euros por ano em marketing. Faça férias cá dentro e aproveite o que tem de melhor no nosso país. Portugal tem vindo a afirmar-se como destino turístico da excelência com mais de 40 milhões de estadias. Os turistas preferem estadias económicas e os hostels são uma opção confortável. O sucesso dos hostels portugueses é visível pelos 11 prémios entregues em Lisboa e no Porto pelo site Hostelworld. A nova lei para o alojamento turístico inclui pela primeira vez um regime especial para hostels. Portugal é um destino cada vez mais turístico. Só no ano passado, o número de turistas que chegou a Portugal rondou os 14,4 milhões, contabilizando 41,7 milhões de dormidas. E para passar as noites no nosso país, os turistas, sejam estrangeiros ou nacionais, têm vindo a preferir cada vez mais as estadias económicas. A nova lei para o alojamento turístico, que está pronta para ser aprovada, inclui pela primeira vez um regime especial para os hostels. O secretário de Estado do Turismo, Adolfo Mesquita Nunes, defende que o caminho do turismo é a liberalização e quanto ao agravamento da taxa normal de IVA, admite que será um desafio acrescido para o setor e para a restauração. Os hostels portugueses são então uma opção para os visitantes e têm uma qualidade já internacionalmente reconhecida. O conceito é simples, os quartos têm entre 4 e 8 camas, a cozinha é dividida e todos os espaços são de convívio. Funcionam como pousadas da juventude privadas, onde uma noite custa apenas entre 18 e 20 euros. Com um ambiente familiar, os hostels portugueses são considerados os melhores do mundo pelos próprios turistas, chegando a atrair centenas de viajantes todos os anos. Portugal confirma a sua supremacia no mundo dos hostels ao liderar a 12ª edição dos Oscars, uma premiação organizada pelo site Hostel World. Se em 2013 foram 11 prémios conquistados, este ano os hostels portugueses obtiveram 15 premiações, 9 em Lisboa e 2 no Porto. O Home Lisbon Hostel, localizado na capital, é o hostel mais premiado do mundo, acumulando 5 prémios, incluindo o de melhor hostel de Lisboa e o segundo da Europa. Outro destaque é o TATFA Design Hostel no Porto, que recebeu os prémios de melhor hostel de grande porte, melhores instalações e melhor custo-benefício em nível mundial. Mas apesar do sucesso dos hostels portugueses refletido pelos prémios que têm recebido nos últimos anos, o setor ainda se queixa da falta de promoção e divulgação por parte das entidades públicas ligadas ao turismo. Assim, o novo regime jurídico será aplicado a quatro tipologias. O apartamento, a moradia, os estabelecimentos de hospedagem, que prevê requisitos particulares para hostels, e uma nova, a guest house, aplicada à parte de moradia ou apartamento. O novo regime prevê ainda o cancelamento do registro em caso de incumprimento dos requisitos de instalação ou de desconformidade da informação prestada. Nestes casos, além das coimas, prevê-se o encerramento do estabelecimento até dois anos. A Câmara Municipal do Porto criou um plano de incentivo à regularização de débitos para contornar a alta taxa de débito no pagamento das rendas mensais nos bairros municipais da cidade e foram várias as famílias que aderiram ao plano, mais de 80%. Com a crise financeira que se vive em Portugal, são muitas as famílias que não conseguem suportar as despesas do mês. A renda de casa fica muitas vezes para trás devido à falta de dinheiro. Os bairros sociais foram uma alternativa devido aos custos mais baixos. Mas ainda assim, muitos moradores de bairros municipais têm sentido dificuldades em assegurar o pagamento da habitação. Os cortes no rendimento social de inserção e o desemprego fazem com que os portugueses tenham graves dificuldades económicas e é nos bairros sociais que se sente mais esta realidade. Só na cidade do Porto estão sinalizados mais de 1.400 casos de débito no pagamento da renda em bairros municipais. A freguesia de Campanhã é mais atingida por este fenómeno, onde existem 475 devedores. A Câmara Municipal do Porto, para combater a alta taxa de débito, criou um plano de incentivo à regularização dos débitos e o resultado foi acima do esperado, segundo a autarquia. Mais de 80% dos devedores aderiu ao plano, 240 inquilinos liquidaram a totalidade do débito e 905 estabeleceram um plano de pagamentos. O plano de incentivo contou com várias medidas, nomeadamente a dispensa do pagamento de juros e custos processuais, e a criação de planos de pagamento em prestações. O plano é, sempre que possível, ajustado à situação financeira do devedor. A Câmara Municipal garante que estas medidas resolvem grande parte do problema da Domo Social, a entidade responsável pela habitação do município do Porto, que assegura o cumprimento do pagamento das rendas sociais, e que é uma pequena ajuda para o drama social com que muitas famílias estão a confrontar. As dificuldades dos portugueses levaram, certamente, outras autarquias a optar por este plano de incentivos ao pagamento de dívidas. Por isso, se está com problemas financeiros e existem faturas que não consegue liquidar, dirige-se à Câmara do seu município e solicite ajuda. Seguimos agora com a atualidade regional. As contas relativas a 2012 da Porto Vivo foram aprovadas na 1ª Assembleia Geral após a assinatura do Memorando de Entendimento entre a Câmara do Porto e o Estado. O acordo permitiu concretizar processos pendentes e indispensáveis, como é o caso da aprovação dos novos estatutos e das contas relativas a 2012 e a eleição dos novos órgãos sociais do Conselho de Administração. Na Assembleia Geral ficaram apenas por aprovar as contas relativas a 2013, uma vez que falta a metodologia que foi aplicada às contas de 2012. O compromisso assegurado pelo Iru e a Câmara do Porto em partes iguais, num total de 2 milhões de euros anuais durante 5 anos, procura viabilizar o funcionamento da sociedade. O Memorando prevê ainda a criação pelo Conselho de Administração de um plano de atividade. O objetivo deste Conselho de Administração é a redução de custos de funcionamento, a definição da estratégia de reabilitação e a limitação de novos financiamentos. A Câmara de Matosinhos e a Petrogal assinaram um protocolo no valor de 1,2 milhões de euros para restaurar e proteger edifícios degradados e apoiar associações culturais locais. O Presidente da Câmara de Matosinhos considera que esta verba é muito importante para o Conselho e para a economia do Norte. Para a conservação do Monumento ao Senhor do Padrão, Capela da Boa Nova, Capela do Porto Santo e Salão Paroquial de Lessa da Palmeira são disponibilizados cerca de 700 mil euros. O Presidente Executivo da Galpinergia, Ferreira Oliveira, afirmou que pela dimensão da empresa no Conselho, esta tem o dever de contribuir para a vertente social, económica e cultural do município, não podendo ser apenas considerada como o maior empregador do município. Dos mais de 1 milhão de habitantes do Grande Porto, há mais de 5 mil que são sem abrigo, ou seja, cerca de 11%. A Plataforma Mais Emprego pretende ser a ponte entre os sem abrigo e as empresas numa tentativa de contornar esses números. O Plano, com 9 meses de existência, é considerado o melhor projeto de empregabilidade do Porto. A intenção não é retirar as pessoas diretamente da rua para as empresas, uma vez que a Plataforma trabalha primeiro com aqueles que estão mais próximos da autonomia e mais motivados. É o gestor de cada empresa que decide se a pessoa está ou não ao nível do emprego. Desde que foi criada, a Plataforma já empregou 5 sem abrigo. Ainda assim, existe grande hesitação por parte das empresas devido ao perfil frágil dos candidatos. Os objetivos centrais são dar esperança aos sem abrigo e abrir-lhes um caminho para o futuro. Hoje, nas salas de cinema, estreia a sequela de Como Treinares o Teu Dragão, O Fantástico Mundo de Ipcup e Desdentado está de volta. Juntos, os dois heróis vão viver uma nova aventura com o misterioso Dragão Cavaleiro, uma película para os mais novos que promete conquistar também os adultos. Come on, bud. There's a whole other world of dragons out there. Unbelievable. What do you say? What should we name it? Itchy armpit it is. I bet you think you know a lot about dragons. And I know you? No. But a mother never forgets. Every dragon has its secrets. I'll show them all to you. Did you know about this? That's your mother? Now you know where I get my dramatic flair. He likes you. Wow. Something is coming. Something you've never faced before. What's down there? I alone control the dragons. This Drago bloodfist is a madman. Oh, buddy. His fist with my face if he tries to take my dragon. Aw. Dad, there's something you need to know. Oh, boy. I know what you're going to say. You're as beautiful as the day I lost you. We're a team now. Now, what do you want to do? Drago's coming for our dragons. We have to stop him. Together. Don't worry, bud. I'm not going to let anything happen to you. You have the heart of a chief. That's my boy! And the soul of a dragon. You know that doesn't wash out. Cut them down! Dragon Riders coming through. Yeah! Woo-hoo! Yeah! Heads up! Oh! Oh! We can't fly these things! They're babies! They don't listen to anyone! Take them down, babe! Come on, buddy! Hold on! Distract the alpha. Have a nice light! Uh-oh. Yeah! Baby! As temperatures vão voltar a subir esta sexta-feira, com o céu a apresentar-se pouco no plato Olimpo, aumentando temporariamente de nebulosidade durante a tarde, em especial no interior, onde há condições favoráveis à ocorrência de água seios e de trovoada. Quanto às máximas, 28 graus para o Porto, 35 para Lisboa e 31 para Faro. A informação está de regresso amanhã, a partir das 12 horas. Tenham uma ótima quinta-feira. Quintena Oh! A CIDADE NO BRASIL